Pelo menos você ganhou algo cara, no meu foi um salve personalizado Tusk, todo mundo ia querer ganhar um salve personalizado mano Você tá reclamando de não ter... Não é possível Eu não Melhor que eu acho que o Brasil consegue uma colocação boa no Icons esse ano Eu não vou falar pra nozicar mano Já pensou? Eu zico o Brasil? Aí eu vou ser um Laposa Se a gente colocar pra controlar, dá pra dar pra Remake? Mas já colocaram mesmo Começou a guerra fria no chat, tá? Estão atacando a torre superior Caraca, o que que tem de Lucian agora é sacanagem mano É Lucian todo canto Calma, 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 calma Calma, calma, calma A Catarina foi sorlada por uma Kayle na lane? E aí Aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não! Nossa, mano. Desculpa, família. Isso é incrível, tá? É porque eu não tenho mais dedo. Mas vocês estão conseguindo entender a essência da play? Eu tentei jogar ele pra torre com o meu flash, mas eu não consegui, mano. Porque eu errei o time, mano. É o ping, mano. É o ping, mano. Pariu, agora vai aparecer com o sumo. Mano, esse foi o cara que pegou MVP com 17 deus jogando muito feio. Mas tem que arriscar, mano. É assim que a gente vai aprendendo. O importante é que foi bonito na sua cabeça. O lado ruim é que você não pode extremar seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com seu caráter, pois eles se tornam o seu destino. Calbope, por que ele não morreu? Olha a vida do cara, velho. Cara. Mano, nada tá dando certo. O que é isso? Por que, mano? E aí, Renato, tudo bom? Mano. Isso aí, cara. É muito ruim. Não tenho risco. Ia! Se você ganhar essa partida, ainda eu mudo meu completamente minhas ambições de vida para ir para a China e ser ao menos boa lá. Ok. Achei, viu? Tá 2x12? Não tem problema. Vai virar isso aqui ainda. 2x13? Não tem problema, ainda dá. 2x14? Pô. 2x15? Parece que a gente mora. Quero para pegar mais uma brick aqui. Eu acho que vai ser difícil a gente bater alguma torre, tá? Quem é o próximo? Se eu morrer aqui, levar essa torre a worth? O importante é ter mentalidade de vencedor e acreditar que MSM que do tiver VX20 e TBS drag para o outro lado, acreditar que a virada é possível. Claro que é, sempre é. Imagina se eu tiver quebrar mais tarde. Estou atacando a torre do meio. Vamos nessa. O inimigo está dominando. O que é isso? encarar o campeão escamado também não é possível não é possível poderá mudar alguma coisa aí mano eu amo essa música cara a a e E aí Primeiro, você come rato. Ponto porque você é um gato. Primeiro, você come rato. Primeiro, você come rato. Primeiro, você caiu do céu? Cabeça de meteoro muito feio, filho. Primeiro, eu esperava por essa, pra ser sincero. Emerok-chan, percebi que você está muito concentrado na vitória, então vou te ajudar na motivação. Vamos Emerok, vamos Emerok, vamos Emerok, vamos Emerson do Urope, vamos Arrocha, vamos Stork, vamos Stork, vamos Genopi, Vasco. Vamos Arrocha, vamos Arrocha, vamos Arrocha. Arrocha vai pro outro lado, né? Pronto pra luta. Vamos Arrocha, vamos Arrocha, vamos Arrocha. Vamos Arrocha, vamos Arrocha. Como prometido, minha meta de vida agora é ir morar na China e deixar essa solo que ridícula. Ah! Ah! Vamos Arrocha. Vamos Arrocha. Vamos Arrocha. Vamos Arrocha. não vou ter já né demorar um pouco a parada é o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.